Boa tarde, pessoal. A gente já tá aqui, eu, Patrícia e Rafael, do Marketing do FastCommerce, junto com o Ian Faria. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Enquanto isso, eu só vou jogar uma questão aqui pra vocês falarem se o áudio tá bom, se vocês puderem votar aí pra gente já avaliando, se tá ok, se todo mundo tá ouvindo bem. A gente tá gravando a palestra aqui também, depois a gente divulga no nosso blog, no Facebook. Então, pelo que a gente tá vendo, a maioria do pessoal tá ouvindo claramente, a gente vai dar mais um tempinho aqui e daqui a pouco já começa. Olá, pessoal. Acabando a votação aí, pra gente ser bem parcial, todo mundo falar como tá o áudio. Lembrando aí que a gente vai fazer aquele, pra quem nunca participou, né, das nossas palestras, a gente tem 40 minutos aí, de 40 a 50 minutos. aqui a palestra do Ian. E depois a gente abre pra perguntas, tá? No final da palestra. O chat a gente vai moderar, tá? Então, vocês podem ir colocando as dúvidas, mas é melhor mesmo deixar pro final, tá? Aí ele já responde todos aqui comigo e com o Ian. Ele também já autorizou a gente disponibilizar o conteúdo, os slides aqui da palestra. Então, junto com o vídeo que a gente tá gravando aqui, a gente vai colocar também os slides no nosso blog, tá bom? Acho que já tá bom de votação, né? Na maioria tem bastante gente entrando agora, mas acho que já dá pra começar, né? Vou compartilhar o resultado com vocês. A gente teve aí, praticamente, 85% aí tá ouvindo perfeitamente. Então, a gente vai dar sequência aqui na palestra. E caso muita gente comece a falar do áudio, eu volto a colocar essa pergunta aqui, tá? Senão a gente dá sequência no decorrer aí da palestra. Lembrando também que a gente só vai ficar com o áudio, tá, pessoal? Pra ficar melhor, pra não ficar cortando aí pra grande maioria. A gente fica somente com o áudio. E a gente tirou uma foto aqui pra provar que o Ian tá aqui, não é mentira. Tá bom. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença do Ian. Foi bem interessante aí o projeto quando ele veio conversar com a gente. É uma startup aí de sucesso aqui. Também vem com um assunto bem interessante que é essa parte de gamificação, né? É, a gente tem até um dado aqui que o Brasil é o quarto maior mercado de gamers do mundo. Só que as iniciativas nesse mercado ainda elas são bem tímidas. Então, tem um grande potencial aí pras empresas investirem nessa nova forma de marketing digital. É legal. E aí, então, acho que o Ian vai poder falar um pouco melhor do tema. Vai contar um pouco do que que é o crânio. E depois a gente abre aí pra perguntas, sabe, pessoal? E aí, contigo, Ian. Boa tarde a todos. Meu nome é Ian Faria. Sou responsável comercial pela área do crânio. Toda a prospecção de novos parceiros, estratégias de ação comercial, estratégias de venda. E vou apresentar pra vocês e-commerce e a gamificação. Que é uma estratégia nova que o crânio tem. E pode ser bem aderente com vocês, com o perfil que vocês têm trabalhado. O crânio é uma startup recente, tá? Tem um ano no ar. O crânio é acelerado pela Telefônica. Ele tem sido investido pela Telefônica. E nós estamos numa crescente muito bacana. Mas, antes de falar do crânio, eu quero comentar um pouco sobre o que é gamificação. O que é gamificação? Como a Patrícia comentou, o Brasil é um dos quartos maiores públicos de games. A gente tem uma crescente muito legal também, que a gente tem a Hive hoje, que é até uma frase que eu coloquei aqui sobre o Lisboa, que é o CEO da Hive. A Hive é uma desenvolvedora de jogos famosíssima no Brasil e crescendo fora também. E ele comenta aqui. Gamificação é a utilização de processos e estratégias de games para as plataformas de não games. Ou seja, é a utilização de mecânicas que funcionam para o jogo em situações que não necessariamente são jogos. Então, qual que é o conceito da gamificação? É você transformar algo que não é jogo, que não é um game, em algo, em algumas mecânicas de game. Então, como é que funciona? Hoje, a gente pode falar em Angry Birds, Coleita Feliz, esses são games. E o interessante não é trabalhar a sua marca ou trabalhar o seu produto em cima dessas plataformas. O interessante é você pegar essa gamificação, o conceito da gamificação, utilizar mecânicas, dinâmicas, estratégias e transformar alguma marca, algum produto, algum conceito em game. Por quê? Porque isso traz o engajamento, isso traz a crescente de vendas, isso traz marketing de forma inovadora. Então, esse é o conceito do game. Isso é a gamificação. Aqui, o que a gente pode aprender com os games? O que a gente tira dos games? A experiência dos games nos mostra os quatro pilares super importantes. Que é o social, a competição, a autorealização e a superação. Nesses quatro pilares, a gente consegue aprender o seguinte. O social, quando a gente entra num game, a gente entra numa comunidade, a gente entra numa sociedade que faz parte daquilo. Então, a gente começa a aprender com o jogo. Isso se torna um pouco lúdico também. Você aprende, ensina, você começa a interagir, você começa a se autorealizar, você começa a ter um objetivo diferente dentro daquele jogo, você começa a ter uma competição com os adversários, e você começa a pensar em superar esses objetivos. Acredito que todo mundo aqui já tenha jogado algum jogo. Quando eu era mais novo, eu brincava muito com um jogo que era de desafio. E sempre você tinha desafios novos, você tinha que se superar. E eu sempre colocava alguns objetivos pra mim. Então, isso era uma autorealização. E eu acabava me divertindo e tornando aquilo uma experiência nova. Então, o que a gente acabou levando? A experiência dos games já mostrava pra gente que o game ia seguir um caminho que era muito voltado pro marketing, muito voltado pra experiência do usuário. Então, a partir de um momento, recentemente, 2012, a gente começou a ter a gamificação. O nome já tinha antigamente, mas começou a ser um alvo principal das grandes marcas. Entre elas, close-up, fizeram campanhas. McDonald's, inclusive teve aquela marca de pneu, eu perdi o nome agora. Teve a Godier também que fez uma campanha. Teve diversas campanhas em forma de gamificação. E isso, a gente começou a retirar a experiência dos games. E aí, vem uma pergunta que é interessante. Que é, nós estamos gamificados? O que que entra essa pergunta, tá? O universo dos games, hoje, tem sido um alvo grande. E a gente tem visto cada vez mais novos aplicativos. Cada vez mais o Facebook tem games. Cada vez mais o Twitter faz algumas dinâmicas. Algumas marcas dentro do Twitter fazem dinâmicas. Então, a gente começa a entender que o game vai começar a vir muito forte pra 2013. Vai ser um público legal de atingir. E o game, a gente começa a entender o seguinte. O Foursquare. O Foursquare, você pode ver que ele não é um game. Ele tem dinâmicas de games. Ele tem dinâmicas de jogos. Ele tem dinâmicas e estratégias de games que transformam a sua vida real num jogo. Então, ele começa... O que que é o Foursquare, pra dar início? O Foursquare, ele é uma página amarela. Onde você consegue entender. Você consegue encontrar lugares. Você consegue encontrar endereços. E ele começou a gamificar isso. Ele tornou isso uma experiência digital. Um game. Você dá check-in. Você compartilha com seus amigos. Você começa a interagir com eles. Você começa a procurar novos lugares. E o Foursquare é muito interessante. O Foursquare, ele veio com a proposta de interação entre lugares e pessoas. Então, você precisava entender o que aquele estabelecimento tinha pra começar a ganhar as badges. Eu mesmo sou um fã do Foursquare. Sou viciado do Foursquare. Tô aqui com a Patrícia também, que é viciada aqui. Eu achei que eu ia chegar e ser o primeiro da check-in. Falei, ah, ninguém deve conhecer. Cheguei aqui e a Patrícia já é prefeita aqui. Não consegui hoje. Mas lá na Uaira também, onde é nosso escritório, todo mundo. Inclusive o fundador do crânio dá check-in em todo lugar. Toda hora. E isso é legal, porque você começa a ter uma competição. E é uma competição que é saudável. Porque você começa a ver que o Foursquare, ele começa a ser o seu mundo real. Só que com você se tornando prefeito de algo. Então você, igual ele escreveu aqui, acompanha seus amigos, descobre o que há por perto, economize dinheiro e revele recompensas. Então, quando você começa a interagir com o Foursquare, você começa a ter benefícios. E você começa a interagir com aquela marca que tá dentro do Foursquare. Hoje eu sou prefeito de dois lugares, da minha casa e do meu bairro só. Mas tô tentando ser prefeito em outros. E o Foursquare é muito engajante. Se você pegar o público dele, é um público que não saiu quando o Facebook abriu aquele check-in. O Facebook também abriu o modelo check-in. Só que teve pouca demanda. Por quê? Porque o Foursquare continuou sendo um modelo engajante, porque ele continua com as dinâmicas de game. Então você ganha bets, você ganha pontos, que você tem desafios lá, você passa seus amigos. Então, ao mesmo momento, o Facebook não conseguiu atingir esse ponto do Foursquare, porque não utiliza dinâmicas de games. E aqui tá um exemplo bem claro de como as marcas utilizam o Foursquare. O Espoleto foi uma marca muito inteligente, foi uma das primeiras que começou a utilizar o Foursquare. E até abriu um pouco o modelo de negócios do Foursquare, que ele colocou que quem era prefeito ganhava uma refeição toda sexta. Então, você precisava estar no Espoleto pra dar check-in. Você precisava dar check-in no Espoleto pra poder receber, ser prefeito e começar a ganhar a sua refeição na sexta. E isso começava a ser uma competição. E claro que engajou os consumidores do Espoleto. Todo mundo precisava estar próximo de um Espoleto pra poder dar check-in. Você não conseguia de outro lugar dar o check-in. Você até conseguia, mas às vezes era inválido. E o Espoleto fazia um controle disso. E aí começou a abrir um modelo de negócios. Hoje, se você entrar no Foursquare, você entra lá em procurar ofertas. Praticamente vão aparecer dez ofertas ao seu redor com geolocalização. E isso é muito interessante porque vem do conceito de jogos. Vem do conceito da dinâmica de jogos. Então, você começa a entender o que os jogos fazem para a marca. O que os jogos fazem para o lojista. E o que eles conseguem fazer com o público. Que engaja esse público e traz esses benefícios. Um outro exemplo que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês é o do Nike Plus. Não sei se alguém aqui faz esporte. Eu sou meio sedentário. Mas, pessoal, o fundador do crânio também faz esporte. Eu não sou muito fã. O Nike Plus é muito interessante. Eu já cheguei até a utilizar com um amigo que eu vi como funciona tudo. O Nike Plus é muito interessante. Porque ele começa a gamificar a sua rotina de emalhação. Sua rotina de academia. Sua caminhada. Ele começa a gamificar. Então, o que ele faz? Com diversos produtos, igual a pulseira, o relógio. Você começa a conseguir entender como é que você está. Como está seu rendimento dentro da sua malhação, da sua caminhada, da sua academia. E você começa a ter metas diárias. Ele começa a te dar alguns desafios. Inclusive, ele consegue te mostrar as suas calorias. Quantas que você está. O quanto que você tem que alcançar. Começa a ser uma dinâmica de game. Para você começar a se adaptar a essa rotina. E você começar a entender melhor esse perfil que você vai começar a seguir. Então, aqui mostra por que participar do Nike mais. Aqui tem monitorar suas atividades. Definar metas pessoais. Treinar de forma inteligente. Melhorar o seu desempenho. E isso tudo, você começa a ser engajado. Eu fiz academia há um mês. Parei. Porque sou meio preguiçoso. Mas aposto que se eu tivesse um Nike Plus. Eu até estou pensando em comprar depois disso aqui. Se eu tivesse um Nike Plus, eu estaria utilizando mais. E estaria com uma frequência de atividades. E é muito interessante que isso você começa a ser social. Você começa a ter uma sociedade. Uma comunidade. Porque isso você consegue desafiar seus amigos. Então, nesse ponto, você começa a interagir. Então, o que a gente entende por isso? Que você interage. Você acaba construindo um marketing colaborativo. Que a gente chama de pessoa a pessoa. Que é o marketing que você começa a compartilhar a informação. E acaba se tornando um modelo viral. E a Nike fez isso muito bem. Inclusive, outros fornecedores estão começando a utilizar. Mas a Nike é uma das mais fortes aí. E até começou a desenvolver outros segmentos em cima disso. E aí mostra. Novidades da atividade Nike+. Ali atualiza o total de calorias de todos os usuários por dia. Então, se você entrar no site da F5, vai atualizando, vai atualizando. E isso vai atualizando bem legal. As conquistas dos usuários. Então, você ganha badges. Você ganha medalhas. Você ganha recompensas. Mostra o trajeto que você fez. Qual o percurso que você foi melhor. Qual o tempo que você foi melhor. Isso são dinâmicas de games. Para uma atividade que é não game. Então, a gente já vê que são mecânicas que funcionam. Que retornam em games. Aqui tem o aplicativo da Nike+. Que a gente vê. Passa a sua corrida render mais. E dentro desse aplicativo, a gente consegue... A gente consegue engajar mais usuário com a marca Nike. Com o segmento Nike. E isso é interessante por quê? Tem dois pontos que eu gosto muito de ressaltar. Que é o game engajar o usuário. E o game reter o usuário. O engajamento. Ele pode ser feito em um mês. Dois meses. Três meses. E você acabar parando de frequentar alguma coisa. Parando de utilizar algum aplicativo. Ou algum e-commerce. Parando de realizar uma compra. Então, isso é interessante no game. Por quê? Porque retém esse usuário. Ele consegue prender esse usuário de uma forma divertida. De uma forma inovadora. Invisível aos olhos. Que a partir do momento que você começa a se divertir. A se engajar com algum aplicativo. Ou com alguma mecânica de game. Você acaba não entendendo que aquilo está sendo uma ação de marketing. Ou está sendo uma ação de engajamento. E sim, está sendo uma diversão para você. E acaba sendo invisível ao que você quer atingir no usuário. Ao atingir no consumidor. É interessante que a gente começa a falar de games. A gente só vê marcas grandes. Nike. McDonald's. Inclusive, recentemente teve uma maratona de programação. Uma maratona de programação que eu e os amigos competimos. Vencemos com um aplicativo de game. Era um aplicativo mundial. A gente desenvolveu uma mecânica de game. E é interessante que a gente não precisa falar só de marcas. Como por exemplo, trabalhar no conceito de tornar algo engajante. Mas sim trabalhar no conceito da venda também. E o McDonald's fez isso muito interessante. Tem um vídeo aqui do McDonald's que eu quero apresentar. Coloquei só a página do McDonald's aqui. Para a gente entender que eu estava falando do McDonald's. Vou colocar o vídeo para vocês conseguirem visualizar aqui a campanha que eles fizeram. Essa campanha que o McDonald's fez. Ela era muito interessante. Porque eles abriram uma loja nova. Próxima ali do estabelecimento do Mac. E colocaram um banner. Onde você precisava com o seu celular. Capturar. Ou tirar uma foto de algum produto do Mac que estava passando ali. Então o pessoal ficava parado ali. Tentando tirar uma foto de uma torta ali do Mac. Que passa. De um lanche. De algum produto que passa. Com a foto ali até o estabelecimento do Mac. E retirava o prêmio. E isso era muito legal. Porque começou a passar o pessoal ali. Era um ponto estratégico. E o pessoal acabava passando. Parando mesmo para tirar. Perdi uns 10 minutos ali. Tentando pegar esse lanche. E acabava indo até o Mac. E retirar o prêmio. Pode ver que é um ponto muito estratégico ali. É muito interessante essa campanha. E o Mac fez uma sacada muito legal. Que é você trazer. A gamificação. Para um ponto estratégico. Para uma loja próxima. E começou a trabalhar no conceito físico também. Então. O que a gente pode começar a entender. Do conceito do game. Que o game. Ele pode ser. Tanto utilizado. Para o marketing. Para engajamento de usuário. Para ações. De venda. E você pode começar a visualizar. Que o game. Pode ser uma ação invisível. Que você não precisa atingir. Diretamente. Com uma. Com uma. Com uma força maior ao seu público. Mas. Se tornando invisível. Tornando-se uma. Uma. Diversão para o seu usuário. E começar. A reter. Esses. Esses. Clientes. Então. Isso é muito interessante. Para o usuário. E para o gamer. Vou. Apresentar. O próximo slide. Que aqui. Eu falo. Que a gamificação. Quando aplicamos. Gamificação. Em uma ação. Há um aumento. Que varia. Entre 20. E 30%. Nas interações. Com a marca. É um conceito novo. Mas já estamos vendo. Algumas práticas. Feitas por aqui. O Martini. Da CEO da Kubo. Que fez esse. Essa frase. É muito legal. É exatamente isso. Que eu acho que falta. Um pouco. Nesse mercado. Você entender. Que o game. Ele é muito importante. Para o engajamento. E para você se tornar. Fazer campanhas invisíveis. Ao usuário. Eu sei que o e-commerce. Tem um ciclo. Muito importante. Que é. Eu até brinco. Que é o jogo e-commerce. Que é de você. Realizar o anúncio. Atingir o usuário. Entrar no seu e-commerce. Na sua loja. Entrar no seu produto. Se interessar pelo seu produto. Entrar. Fazer o carrinho de compra. Entrar no checkout. E retornar esse processo. Para você manter esse cliente fiel. Então. É. Praticamente. Você precisa estar sempre. Olhando seu adwords. Olhando seu analytics. Vendo qual que é o usuário. Que tem entrado. É. Vendo. Se ele continua. Fazendo essa compra. Hoje tem. Grande dificuldade. De ser só. O google. O e-commerce. Tem uma grande dificuldade. De trabalhar com google. Com busca a pé. Com email marketing. Porque. Hoje. É uma crescente. Muito grande. De lojas online. Então. Você precisa. Procurar novas alternativas. Novos. Caminhos. Para começar. A interagir com o consumidor. E você precisa. Saber. Qual que é o seu público. Então. Desse conceito. É interessante. Você pensar em inovação. É interessante. Você pensar em mecânicas de jogos. Que possam trazer o seu e-commerce. Para uma interatividade nova. Com o seu consumidor. É. Engraçado. Que a gente começa. A pensar. Em como fazer. Isso. Como fazer o meu e-commerce. É. Como fazer o e-commerce. Se transformar. Em mecânicas de game. Como colocar uma mecânica de games. É. E aí. Entra a parte. Que eu quero tocar. Do crânio. Que é o. Uma parte muito interessante. Que a gente começou. A trabalhar nesse modelo. Então. Vamos lá. O que é o crânio. O crânio. É uma plataforma de social games. Que proporciona aprendizado. De forma divertida. Em que o usuário. Troca seu conhecimento. Por prêmios. Então. Vamos lá. O usuário entra. No crânio. Joga o crânio. Aprende. Acumula QIs. Que é a nossa moeda virtual. Com esses QIs. Ele troca por prêmios. Então. Além de recompensar o nosso usuário. Com o conhecimento. Nós também recompensamos os nossos usuários. Com prêmios reais. Então. Você pode entrar no crânio. Aprender. Se divertir. Interagir com uma marca. E trocar por um prêmio. Isso é muito legal. Porque o crânio. Ele começa a se tornar. Um aplicativo. Um jogo. Um game. Que começa a utilizar mecânicas. Para outros. Parceiros. Como por exemplo. Vamos supor aqui. Hoje a gente tem como parceira da Fit. Que trabalha dentro do crânio. Esse parceiro. Ele começa a ser. A marca. Começa a interagir com o consumidor. Dentro do crânio. Então. A partir desse momento. Você não precisa. Alterar. A sua. O seu e-commerce. Ou você não precisa criar. Novas. Dinâmicas. Ou estratégias. Dentro do seu e-commerce. Mas você pode utilizar. A plataforma do crânio. Como. Uma plataforma de. De games. De interação. De mídia nova. Eu vou apresentar um vídeo aqui. Que explica. Como que é. A dinâmica do game. E. Como é que funciona o jogo. Para vocês entenderem. Sobre o que eu estou falando. Vamos lá. Esse era o maior cabecinha. Belo dia. Ele conheceu o crânio. Começou a se divertir. Ganhando conhecimento. Ficou cheião de queis. Conseguiu comprar de tudo. Com sua própria inteligência. E se tornou. Nosso primeiro cabeção. Oi. Eu sou o cabeção. E o bizu é o seguinte. Vou contar para vocês. Como pode se comprar de tudo. Com a sua própria inteligência. Você acessa o site. www.crânio.com Com que. Se cadastra. Acesse o menu. Meu crânio. Atualiza o seu perfil. Encontra seus amigos. Interage com eles. Escolhe um game. Ganha queis. Esses queis vão para sua conta. Aí você acessa o shopping de prêmios. Escolhe um de seu interesse. E o adquire com seus clientes. Aí. Você receberá um cupom por e-mail. Com as orientações. A retirada do prêmio. Você vai até o local indicado. Entrega o cupom. E retira a sua incrível premiação. No caso de ser um prêmio disponível. Para ser entregue em casa. É só seguir as orientações. E aguardar recebê-lo. No conforto do lado. Vá. Seja um cabeção como eu. Acesse www.crânio.com. E se cadastre agora mesmo. Ou vai querer continuar sendo. Cabecinha. Esse é um vídeo de apresentação do crânio. E que a gente mostra como funciona a dinâmica do crânio. Que você acaba aprendendo. Se divertindo. Adquirindo conhecimento. E trocando por prêmios reais. Então a gente tira esse conceito. De você só ter que jogar. E conhecer. Ganhar bet. Ganhar medalha. Você pode ganhar uma camisa. Você pode ganhar um. Um tênis. Uma bola. E aí que entra. O modelo de negócio do crânio. Que é muito interessante. Para quem tem e-commerce. É. O crânio. Ele tem um modelo de negócio. Que ele é muito flexível. Ele tem um modelo de negócio. Onde você consegue. Divulgar. A sua marca. Dentro do nosso shopping. Eu vou apresentar o próximo slide. Para vocês conseguirem compreender. Como posso participar do crânio. Se tornando parceiro do crânio. Utilizando o game. Como uma nova mídia de divulgação. Então o crânio. Ele acaba se tornando uma nova mídia de divulgação. Onde você não. Tem custo. De divulgar. O seu produto. Ou de divulgar. Descontos. Vale compra. É totalmente gratuito. A gente não tem custo de mensalidade. A gente não tem custo de fidelidade. A gente não tem custo. É. A gente não tem prazo. De fidelidade. Então se você. Não tiver satisfeito. Que eu acho difícil. Que a gente hoje. Tem 170 parceiros. Em um ano. Estão sendo bem valorizados. Então. Você pode. Trabalhar esses conceitos. Dentro do crânio. E aí. É como funciona o crânio. Tá. O parceiro insere um produto. Dentro do crânio. Numa área. Totalmente restrita. Que ele vai ter controle. E acesso. O valor do produto dele. Vai ser automaticamente. Convertido. Em QIs. Disponibilizado. No shopping. Do crânio. Os usuários. Vão acumular QIs. Atingindo o produto. E. No final. A empresa ganha visibilidade. E novos consumidores. Isso aqui. É só um infográfico. Bem simples. De como que funciona. Então. A gente vai começar a mostrar. Como é que são os benefícios. E como é que funciona a fundo. Por quê? Porque o crânio. Ele é muito além de uma plataforma de games. Que só. Distribui prêmios. Ele é uma plataforma de interação da sua marca. Com o consumidor. De interação da sua marca. Com o público-alvo. E. Que você consegue entender. Diversas dinâmicas. Diversas. Diversas. Diversas ações. Como por exemplo. O crânio pode acabar se tornando. Uma. Uma nova mídia de divulgação. Totalmente gratuita e interativa. Por quê? Porque quando eu falo ali de produto. O parceiro insere um produto. Ele pode colocar um produto. Real. Como por exemplo. Um mouse. Uma camisa. Ele pode colocar um desconto. No e-commerce dele. Vamos supor que. 15% de desconto. Em toda a loja. E pode colocar um vale compra. Vamos supor. 20 reais de desconto. 20 reais de vale compra. Essas campanhas. É muito interessante. Porque você começa a segmentar. O seu público. E começa a entender. O que que eles. Querem mais buscar. E eu começo a despertar o interesse. Da cobiça. No seu usuário. Então aqui entra alguns benefícios. Que a gente citou para você. Canal gratuito de mídia. Sem custo. Sem custo por clique. Sem custo de mensalidade. Sem custo de comissão. É totalmente gratuita mesmo. É interessante que o pessoal. Começa a perguntar. Mas eu não pago nada. Não tem custo mesmo. É totalmente real. Conteúdos. Em destaques. Em nossas redes sociais. Essas redes sociais. A gente divulga os nossos parceiros. O marketing colaborativo. Que a gente comentou. Que se torna um marketing. Viral. Que um usuário. Comenta com o outro. O outro usuário. Vai comentando. E assim eles começam. A gerar cobiça. Em cima de um prêmio. Gera a superação. E a cobiça. E a competição. Que é muito interessante. Você vai ter divulgação. Em nossos aplicativos. Hoje o crânio. Está no aplicativo. Facebook. No iOS. Que é o iPhone. E no Android. Então a qualquer momento. A sua loja. Pode ser visível. Você pode estar sendo vista. Um usuário. Jogando no metrô. A sua loja. Vai estar sendo visível. Isso é muito interessante. Para quem não tem mobile commerce. É muito legal. Porque você vai estar. Vai estar na mídia. Vai estar online. E aí. Entre outros. Benefícios. Como o modelo try on. Que é a experimentação. Para novos consumidores. Aquele consumidor. Aquele consumidor. Que não. Não comprou. É. Não comprou. Na sua loja. Ou não tem uma experiência feliz. Na sua loja. Com o crânio. Ele pode estar começando. Essa experiência. Pode começar a fidelizar. É. Pode começar a fidelizar. Esse cliente. Pelo. Pelo crânio. Você pode começar a adquirir. Novos consumidores. Entra. Segundo ponto. Acompanhamento de métricas. Do produto. Relatórios. Estatísticas. Através de um login. Na nossa plataforma. Que aí. Você tem uma área. Restrita de parceiro. Então. Você vai estar todo o controle. Em cima. Da sua gestão. Então. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Uma gestão legal. Ver a ação. Que está dando certo. A campanha. Que está dando certo. Conseguir cadastrar prêmio. É. Interação da marca. Com o consumidor. Que isso é muito importante. Você começar a engajar. E reter usuários. Então. O que que acontece. Quando você interage. Com a marca. Com o consumidor. Vamos supor aqui. A FastCommerce. Interagindo com. Com o Rafael. Dentro do crânio. Ela começa a reter. Aquele usuário. E desperta. A cobiça. Naquele usuário. Para retirar um prêmio. Da FastCommerce. Então. Isso é muito interessante. Porque você começa a engajar. E começa a reter. Um novo consumidor. E além desses prêmios. A gente tem uma parceria. Com a Internet Innovation. Que oferece. 20% de descontos. Em cursos de gerente de e-commerce. E gestão de marketing digital. É. Que todo parceiro do crânio. Tem que ser parceiro do crânio. Tem que estar cadastrado com o crânio. É. Tem direito. A 20% de desconto. Na Internet Innovation. Então. Vai poder se formar. Como gerente de e-commerce. Ou com marketing digital. Adwords. Enfim. Que você tenha interesse. E aí. Começa um ponto muito legal. Que eu acho que aqui. É muito interessante para vocês. Que são alguns números. Sobre o crânio. Tá. O nosso jogo hoje. Ele é um quiz. Esses números estão até desatualizados. É. Que eu mandei ano passado. Para o Rafael. Essa palestra. É. Os números aqui. Hoje. O crânio. Já respondeu mais de 4 milhões de perguntas. É. Em um ano. De game. Mais de 56 mil usuários cadastrados. Isso. Esses 56 mil usuários cadastrados. Nesse um ano. São um modelo viral. A gente adquiriu usuários. Só no boca a boca. Só na experiência boa. Com o crânio. Na experiência satisfatória. E aí. É. Começaram a surgir usuários. Então. A partir do momento agora. Que a gente tem novas parcerias. Que a gente está sendo investido pela telefônica. A nossa perspectiva. É de um milhão de usuários. Até julho. De 2013. Deste ano. Então. Com um milhão de usuários. Fica muito mais interessante o jogo. Para o parceiro. Para o usuário. Para nós. E aqui tem um número de prêmios entregues. Em todos os estados brasileiros. Aqui são 2 mil prêmios já. 2 mil e 100. Se eu não me engano. A gente já entregou mais de 2 mil prêmios. Em todos os estados brasileiros. Quando eu falo todos os estados. É que a gente acompanha. Quais estados que a gente já. Teve saída. Então a gente já encaminhou prêmio para. É. Região sul. Sudeste. Todo lugar. Todo lugar. Então. É muito interessante. Porque a gente começa a ver. Que o público do crânio. É muito. Aderente ao público do e-commerce. Porque eu não tenho. Um público fechado. Então você não precisa. Ter só uma loja física. Para participar do crânio. Você pode participar. Com o e-commerce. Que é muito legal. E o crescimento. Da nossa base. Aqui um crescimento. De 200% ao mês. Em novos cadastros. Então. Cada mês. Tem 200% a mais. De cada. Isso é muito legal. O tempo média. De permanência. Dentro do crânio. São 27 minutos. Tornar alguém. É. Divertir alguém. Engajar alguém. Por 27 minutos. É um tempo. Muito precioso. Retém. Um usuário. A atenção de usuário. Por 27 minutos. É muito interessante. Por que? Porque isso acaba. Começa. A ser. Visto. Como uma ação. É. Uma. Uma nova. Mídia. Que é muito benéfica. Por que? Porque em 27 minutos. A gente consegue. Divertir ele. Levar ele ao shopping. Levar ele. Para interagir com a sua marca. É. Isso começa a ser muito interessante. Por que? Porque isso aí. A gente começa a trazer. Usuários. Para o seu e-commerce. Para o crânio. E aqui alguns prêmios. Que o crânio. Já conquistou aqui também. Como. Microsoft. A gente. É parceiro. Da Microsoft. Vencedora da Waira. Que é. A nossa sócia. Investidora. A Pepsi. Junto com a Pepsi. A gente vai desenvolver um jogo. E. Vencedora da Campus Party. Então. Aqui. Entra. Um. Um quesito. Muito importante. O crânio. Tem sido reconhecido. É. Como. Eu. Acabei de informar. Ele tem sido reconhecido. Por grandes marcas. Como Telefônica. Microsoft. A Pepsi. E ele tem sido aderente. Com o público. Porque a Campus Party. Os votos. São dos campuseiros. São das pessoas. Que estão. Dentro do evento. Então. O crânio. Começa a ser uma mídia. Muito forte. Para divulgação. Da sua marca. E muito forte. Para interagir. Com o seu usuário. O crânio. Aqui são as mídias. Que o crânio já saiu. O crânio já saiu. Mais de 30 vezes na mídia. Globo. G1. Folha de São Paulo. Estadão. Aqui só tem algumas. Inclusive. Esse blog aqui. É um blog. Americano. Que conceituou o crânio. Como um dos 30 aplicativos. Como um dos 10 aplicativos. Brasileiros. Para ficar de olho. Que vai ter um crescimento interessante. E aí. Entra uma questão importante. Se você quiser. Se tornar parceiro do crânio. É. Se você tiver interesse. Em se tornar um parceiro do crânio. Eu vou deixar meus contatos. Aqui nessa última parte. Enquanto eu falo. E a gente vai estar totalmente disponível. Aí. Minha equipe. Da área comercial. Vai entrar em contato. Vou. Inclusive. Se você mandar um e-mail. Falando que é da palestra da FastCommerce. Eu mesmo entro em contato. É. A gente vai conversar. Vou explicar todas as campanhas. Que são feitas. É interessante vocês entrarem no site do crânio. Visualizarem o. O. A área de shopping. E entenderem. Sobre a gamificação e o e-commerce. Porque aí dentro dessa área. Eu consigo mostrar o que a gente consegue trazer de benefícios. Então. Toda a questão do game. Você não precisa alterar o seu e-commerce. Ou criar novas dinâmicas dentro do seu e-commerce. Para se tornar. Para ter estratégias de games. E sim. Se adequar com inovações igual o crânio. E acredito que tenham outras inovações. Que possam ser muito benéficas para vocês. Isso é muito interessante. Porque você acaba. Criando um espaço. Dentro do mercado online. Como por exemplo. Eu já trabalhei em e-commerce. Eu sei que é muito complicado. Você competir com os grandes. Então. O que que acontece. Quando você começa a competir com esses grandes. Você tem que ter uma. Uma verba de marketing muito alta. Então você começa a procurar novas alternativas de divulgação. E o crânio começa a abraçar essas novas alternativas. A partir do momento que a gente se torna gratuito. Então ele é. Ele tem um espaço muito grande. Para e-commerces grandes. E-commerces pequenos. De médio porte. Então a gente está super aberto a novas parcerias. A explicar um pouco mais sobre o crânio. E a gente vai ficar no aguardo aí. Dos participantes aqui dessa palestra. Entrarem em contato. Legal. Obrigada Ian. Agora pessoal. A gente vai abrir para perguntas. Eu estava vendo aí que tinha gente de Salvador. Curitiba. Manaus. Todo mundo elogiando a palestra. Podem digitar as perguntas no chat. Lembrando que depois também. Até no início da semana que vem. A gente disponibiliza a palestra no nosso blog. E aí para quem acompanha a gente aí no Facebook. Twitter. Vai ver. Quando que a gente. Quando que vai estar no ar. O Rafael colocou o endereço do blog agora. blog.festcommerce.com.br E agora podem mandar as perguntas. Mais gente de Recife. Ceará. Brasil todo querendo saber sobre games. Estou vendo aqui do Marcos. Do Mundo Dança. A ferramenta. Vamos lá. Pode abrir aqui? Pode abrir. Aqui. Aqui. Aonde? Aqui. Última. Pode. Pode clicar aqui. Pode clicar aqui. Pode clicar aqui. Legal. Pode mexer aqui. Então. Estou vendo aqui que o pessoal perguntou. sobre o crânio tem interesse em jogar na área de educação. Na verdade. A proposta do crânio. É essa. É tornar o aprendizado algo divertido. Então. Hoje o crânio. Ele é um quiz. Porque é um modelo muito fácil e prático de se fazer. Mas. O crânio tem começado a desenvolver jogos para Pepsi. Sobre conhecimento. É. Estamos em negociações com outros. Outros parceiros também. Para jogos de conhecimento. Então. A gente quer tornar esse jogo. É. Um jogo que você se divirta. Aprendendo. Quebre um pouco esse. Esse modelo de educação. Que é. Obrigatória. E ser uma coisa mais divertida. E você ser recompensado pelo seu aprendizado. Você conseguir comprar tudo com a sua inteligência. E há. Um ponto importante. Que eu acabei não tocando. É que os games. Eles focam muito. Num público. É. Um público adolescente. E o crânio. Tem um público muito interessante. Que é. O público de. 20. A 35 anos. Então. É um público. Que compra online. É um público. Que. É. Gosta de. De inovação. É um público. Que tem. Cartão de crédito. Porque ele precisa comprar. Então. A gente começa a ver. Que é um público. Que tem muita sinergia. Com lojas online. A gente já testou esse modelo. A gente já faz. Divulgações. Dentro do Facebook. Com grupos de interações. Então. A gente faz pesquisas. E a gente já. Começa a ver. Que o público. É muito aderente. Com o perfil de e-commerce. Pessoal. Esse aqui é o. O jogo do crânio. O jogo do crânio. Aqui a gente tem o site. O que é o crânio. Seja um parceiro de prêmios. Onde a gente apresenta aqui. Um vídeo. Onde explica tudo isso. Que eu acabei de comentar. Aqui são. Os top 10. E aqui. Para vocês verem. Que eu não estou mentindo. A gente já mudou mesmo. 56 mil usuários cadastrados. Mais de 2 mil prêmios entregues. Mais de 4 milhões de perguntas. Que eu acho das gamificações das fanpages. Estou vendo uma pergunta aqui. Só um momento. Eu acho que a gamificação da fanpage. É muito interessante. Inclusive eu não coloquei aqui. A campanha da close up. Mas. A campanha da close up. Ela foi dentro da fanpage. E ela utilizou uma. Uma. Um ponto interessante. Que foi o. O friend check. Que era igual. Parecido com o four square. Só que você precisava. Dar check in em um amigo. Então. Dentro da fanpage deles. Teve. Muito. Check in. Teve gente que deu mais de mil check ins. Teve. Muito check in. E foi muito interessante essa campanha. Porque cresceu a fanpage. Da. Da close up. É. E começou a ter um segmento muito interessante. Para close up. Que foi o segmento de games. Então todo usuário. Que entrava. Começava a ver a marca. Interagia com a marca. Se sentia. É. Privilegiado. Por estar interagindo com a marca. Se sentia. Como posso dizer. Se sentia sensível com a marca. E começava. A curtir a marca. Interagir com essa marca. Inclusive. A Skoll. Tem uma. Skolland. Que é muito interessante. Que é um site. Onde você vive no mundo da Skoll. E a Skoll. É um case fantástico. Para fanpage. Que eu acho muito interessante. Vocês seguirem. Entenderem. Como que é um conteúdo. De uma página. Isso é muito legal. É. O Crânio. Hoje. Ele tem o Facebook. O aplicativo nosso. No Facebook. E a gente entendeu. A gente começou a fazer. Umas pesquisas. E começar a seguir. O nosso público. E a nossa fanpage. Dentro do Crânio. O jogo. Dentro do Facebook. É muito interessante. Porque ele tem um crescimento. Muito mais alto. Muito mais rápido. E viral. Do que o site. Então. Pode ver que o pessoal. Começa a jogar. O game. Crânio. Dentro do Facebook. E começa. A conversar com o amigo. Olha. Estou jogando esse jogo. E aí. Começa a se tornar algo viral. Qual é o investimento mínimo. Para ter o necessário. Para ter o game. É. Nesse ponto. Você precisa. Primeiramente. Conversar. Com alguma desenvolvedora de games. Ou com o Crânio. Se você tiver interesse. De criar o game. Dentro do Crânio. Porque você precisa entender. O que você. Qual que é o público. Que você quer atingir. O que você quer atingir. O conceito que você quer atingir. Se você quer atingir. Branding. Se você quer atingir. O marketing diferente. Então. Essas perguntas. São muito relevantes. Porque você tem que entender. O conceito. Do que você quer fazer. O que você quer passar. E quem você quer atingir. Para isso. Se tornar algo invisível. Se tornar algo. Prático. E divertido. Para o usuário. Estou lendo as perguntas aqui. Só um momento. Tem uma. Tem uma. Vou ter que chamar. Vou ligar para a minha equipe. Já. A gente tem o contato. Tem um pessoal. Pedindo um mídia kit. É só mandar um e-mail para você. Você passa mais detalhes. Sim. Pode mandar um e-mail. O pessoal. Começar a mandar um e-mail. Ou cadastrar pelo site mesmo. É. A nossa equipe. Vai responder vocês. Quem mandar um e-mail. Falando que é da palestra da fast commerce. Eu posso atender pessoalmente. E a gente vai conversar. Deixa eu ver. Não tem custo. Ah não. Sim. Totalmente gratuito. O custo ele é. Não tem custo. Não tem custo. E é muito interessante que o crânio tem um modelo flexível. Então. Dentro do shopping de prêmios do crânio. Você tem uma área que é condições de resgate. Então você pode descrever quais são as condições. Como por exemplo. O usuário precisa curtir minha página. O usuário precisa entrar em contato por e-mail. O usuário precisa ligar na loja. Isso é legal. Estou vendo uma pergunta aqui. Só um momentinho. Ian. Boa tarde. E a relação do Google na busca por respostas. Então. Entendi agora. Sobre burlar. A pergunta. Sobre burlar o jogo. O quiz. É. Isso é um ponto interessante. Pois. O que acontece. O crânio ele é um jogo. Ele é um game de conhecimento. Então a partir do momento que você começa a buscar no Google. Ou com outro amigo. Você está buscando conhecimento. Porque você cai uma pergunta lá. Vamos supor. É. Dois mais dois. Você procura no Google. Quando você procura no Google. Você está buscando esse conhecimento. Então você vai estar aprendendo. Então a gente não põe tempo limite para a resposta. Porque a gente quer que você aprenda. Independente do que você vá buscar no Google. Se você pergunta para algum amigo. Isso é muito legal. Frederico aqui. Como ser parceiro nosso. Frederico. Encaminhe um e-mail para mim. Apresentando sua loja. Que eu vou voltar a responder. E vou mandar um pessoal conversar com você. Deixa eu ver aqui. Trabalho com uma loja de moda íntima. Que tipo de game daria certo? É. Moda íntima. É aquele caso que eu comentei. A gente precisa entender. Qual que é o seu público. O que você quer atingir. Eu não posso falar assim na prática. Que é até um pouco difícil. Porque a gente precisa estudar o seu caso. Estudar como que você. O que você quer passar. O game ele é um conceito muito novo. Então a gente tem que ter cuidado em falar de game. Que não é só colocar um badge na sua loja. Ou colocar. Ou só colocar alguma. Alguma medalha. Troféu. Porque isso não entra numa estratégia de game. Você precisa saber o que você quer passar. Como você quer passar. E isso é muito importante. Não é só colocar uma medalha. Ou colocar uma recompensa. A gente precisa entender o seu público. E se ele seria engajado com isso. Estou vendo outras aqui. Só um momento gente. Ah, perdão. Tem bastante aqui gente. Só um momento que. O que você acha? Esse já foi. Meu segmento é produto de jardinagem. Sabe como é produto. Hugo. Eu estou vendo aqui a pergunta sobre o segmento de jardinagem. O crânio funciona assim. Com qualquer tipo de produto. Tá. Porque a gente consegue atingir um público. Igual eu falei. De 20 a 35 anos. Então eles acabam se engajando. Com os produtos que tem dentro do shopping do crânio. E quando a gente engaja um usuário dentro do shopping do crânio. A gente começa. A entender um perfil. Inclusive eu já tive lojas que trabalham com artesanatos. Com jardinagem. E foi muito interessante. Eles tiveram um retorno feliz. E é legal que você comece a ter mais um braço aí de mídia. E mais um canal para você entender estratégias para e-commerce. Que é legal. Deixa eu ver aqui. Digamos que a empresa seja parceira do crânio. Que a educação deve ser feita. Boa pergunta aqui do Erilton. Perdão, Erilton. Sobre a adequação do seu e-commerce. Se precisa fazer alguma integração. Ou se precisa ajudar na divulgação. Na verdade o crânio não precisa de nenhuma integração com a plataforma. E ele não precisa de nenhuma reestruturação dentro do crânio ligando sua plataforma. A única coisa que o crânio precisa são seus dados cadastrais. Isso é muito simples. Por quê? Porque o crânio a partir do momento que ele é automatizado. Você tem uma área restrita de parceiros. Nessa área restrita. Você consegue automatizar ele. Deixar ele totalmente preparado. Quando o usuário resgatar o seu prêmio. Vamos supor que ele resgatou um cupom de desconto de 10%. Quando ele resgatou esse cupom. Vai chegar no seu e-mail. Vai chegar no seu e-mail. Olha. Acabam de retirar o prêmio da sua loja. Aí você entra em contato direto com o usuário. E vai ter essa comunicação interna. Por enquanto está sendo feito assim. Porque nessa área está sendo manual. Só essa área de passar o cupom. Mas futuramente vão abrir. Um link dentro da plataforma de parceiro. Onde você encaixa o cupom. E ele é automaticamente enviado. Gente tem muita pergunta aqui. Eu só estou dando uma lida aqui. Para entender o que vocês querem tirar dúvida. E eu. É geral né. É. E aí eu posso explicar com calma. Para cada um também. A gente. Contar com o número. Quanto a questão do produto. E eu também. Cada um tem o seu produto particular. É. Está com medo do dúvida de anunciar no crânio. Eu acho que. Não tem essa limitação né. Não tem esse público geral aí. É. Tem bastante perguntas que eu estou acompanhando aqui disso. A gente importando aí. De. 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 Libro. É. Participação de moda íntima. Mas acho que não tem essa limitação. Do crânio. Sim. O crânio. Ele é muito flexível. Por isso que é interessante. Porque. Ele não tem limitação de produto. Ele não tem limitação de. 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 Loja. Se você for pequeno. O médio. Ou grande. Como por exemplo. A da Fit. Os nossos parceiros. A gente não limita. Então você pode trabalhar em qualquer segmento. Livro. Igual o Rafael comentou. Moda íntima. Futebol. Se você entrar um pouco no crânio hoje, no shopping, você já vê que a gente tem parceiros como pousadas, parques, a gente tem restaurantes. Isso é muito legal, que a gente começa a trabalhar um conceito físico e um conceito virtual. Então a gente consegue atribuir isso ao crânio e ao game. Tem um interessante do Isaac Rodrigues, que ele diz que o meu público é masculino, mas o maior é o feminino com faixa de 16 ou 32 anos. E a gente estava falando exatamente isso antes de começar, né? A gente estava conversando disso aqui, que eu estava falando para a Patrícia que o crânio, ultimamente eu estava vendo os gráficos de usuário e a nossa crescente está sendo muito um público feminino. Então a gente está vendo que está engajando muito um público feminino e é muito interessante, porque a nossa cidade, o público forte é de 20 a 35 anos. Então não tem tanto, quer dizer, na verdade tem muita sinergia com sua loja, com o e-commerce também. E aí eu posso até te apresentar os gráficos depois, com calma, e a gente fechar uma parceria bacana aí. Eu apresentar as estratégias que vocês podem estar utilizando. O que você acha da gamificação dos aplicativos para a fanpage? Essa já foi? Sou logista, se eu quiser expor meu... Então, na verdade você não paga nada para o crânio, tá? E você tem o retorno, estou lendo aqui do Diego, sobre o que ele paga o crânio e se ele tem algum retorno. A estratégia do crânio, ela é muito interessante, por quê? O retorno que você tem pode ser em novos consumidores, engajamento de usuário, interação da sua marca com o consumidor, upseile, que é a complementação da venda. Então esses retornos são interessantes, por quê? O que eu faço para você é o seguinte, vamos supor que dentro do crânio, dentro da plataforma do crânio, você coloque um produto e um vale-compra. O produto vai me gerar essa atração, essa atração para o meu usuário, a cobiça, a questão da competição, qual usuário vai conseguir conquistar esse prêmio, isso é interessante. E aí o vale-compra se torna um modelo viral, porque o meu usuário se interessa na sua loja, ele começa a colocar um vale-compra, aí você joga, ele joga o crânio, adquire esse vale-compra, entra na sua loja e realiza uma compra. Ou seja, eu já te gerei um retorno e o seu ROI vai ser de acordo com a sua estratégia. Que é o ROI, é o retorno por investimento. Vai ser a sua estratégia, porque a partir desse momento você não vai pagar nada para o crânio. Você não vai pagar custo, nem comissão, nem taxa por clique. Então é muito interessante. Pessoal, o último pedido é informações de público, ainda mais que a gente comentou agora. Pessoal, passo em meio para o Ião, depois ele entra com mais detalhes, manda um media kit, tem um pouco de informações. Até uma pergunta do Marco é a questão da idade dos jogadores, de onde vocês conseguem a informação, é do cadastro mesmo. Isso. Cada pessoa tem um cadastro dentro do crânio, ele pode fazer o cadastro pelo Facebook ou direto pelo web do crânio. E quando ele realiza o cadastro, a gente já cria um perfil dentro do crânio, porque o crânio é uma plataforma de social games, que é uma sociedade. Então dentro desse perfil, ele começa a interagir, pode adicionar amigos, pode compartilhar informação, e aí a gente começa a ter um perfil de usuário. Eu estou vendo só uma aqui que era interessante, sobre o pessoal me perguntou ali sobre uma loja iniciante. É muito interessante para a loja iniciante, porque dependendo da estratégia que você faça dentro do crânio, e isso vai ter um acompanhamento, que o crânio acompanha os parceiros, dependendo da estratégia, a gente pode ser um braço muito forte em retorno de vendas. Então, a partir do momento que o crânio começa a ser um braço forte de retorno de vendas, você está recebendo um benefício totalmente gratuito. O seu ROI é altíssimo com o crânio, e você começa a ter estratégias bem mais interessantes do que você competir com os grandes dentro do Google. Não que você tenha que tirar o Google, pelo amor de Deus, porque o Google não tem como eu competir. Mas eu estou falando que você utilizar novas dinâmicas, startups inovadoras ou empresas inovadoras, para começar a ter um público mais interessante, um retorno bem bacana. Galera, mais 10 minutos de pergunta. Vou procurar mais algumas aqui. Bastante, eu fui liberando mais algumas. Vamos lá. O pessoal perguntou em integração também. A integração ela não precisa, pessoal. É dentro do crânio. O pessoal aqui com a própria fanpage dele, mas aí é mais específico, é bom ver depois com calma. Isso, isso. Estou vendo uma aqui. Frederico aqui. Frederico, você pediu detalhes para ser um parceiro nosso. Me encaminhe um e-mail, ian.crânio, está aqui no slide, ou entra no site e se cadastra, que eu retorno para você. Estou lendo umas aqui. Estou lendo umas aqui. Você enxerga algum caminho para unir a gamificação com o design de produtos? O design tem um pequeno estúdio em que desenvolve produtos. Gamificação está totalmente ligada ao design, tá? Porque o design, ele traz uma experiência, ainda mais com experiência de usuário. E o design de produto também é muito interessante. Mas a gamificação é mais ligada à experiência do usuário. Porque o design em UX, que a gente chama, que é experiência de usuário, ele tem o seguinte conceito. Transformar a usabilidade, praticidade, facilidade para o usuário. Então, é muito legal, porque a gente começa a ver que a gamificação se encaixa nisso. Que é a facilidade, a usabilidade, por que engajar o usuário ali. Então, o design é muito interessante. Você falou sobre o design de produtos, né? O design de produtos, ele tem até a interação com o game, mas eu acredito que seja mais focado a gamificação com o design de experiência de usuário mesmo. Deixa eu ver aqui embaixo mais algumas. Só um momento, pessoal. O Crânio, em alguma vez, já fez divulgação sobre o livro? Pública de discussão. Sim, o Crânio já teve muita divulgação com livros também. De parceiros de livros, a gente já teve interação. Foi a pergunta da Ana, essa aqui. Como perguntei... Olha o Crânio. Perdão, aqui, ó. Romário Rodrigues. Como perguntei anteriormente, qual a experiência do Crânio com instituições de ensino particular? De nível fundamental e médio. Romário, eu não sei se eu compreendi muito bem a sua pergunta, mas sobre instituições, a Internet Innovation também é uma parceira do Crânio de prêmios. Então, vocês podem jogar o Crânio e adquirir um curso grátis. Você pode adquirir um curso de marketing digital totalmente vago pela Internet Innovation dentro do Crânio. Eu acho muito interessante isso, porque o Crânio tem um público de conhecimento. Quer buscar o conhecimento, quer buscar o aprendizado. Então, a partir do momento, se você tiver uma instituição de ensino, é interessante você colocar um prêmio. Deixa eu ver aqui. Descer um pouco a página aqui, senão não vou responder todo mundo. Aqui, como você sabe, as idades do iniciar. Ian, qual é a preocupação que tem tomado para que as empresas que estão fazendo? Ah, então, Marcelo emboava aqui o nome. Sobre o Crânio se tornar preocupação com ofertas de prêmios de compra coletiva, de compras em grupo. Isso é interessante. O Crânio não é um modelo de compra coletiva. Isso é importante colocar um ponto. O Crânio é um game que a gente troca o conhecimento por prêmios. Então, a compra coletiva, ela agrupa pessoas e busca o desconto. O Crânio não. O Crânio e o prêmio já estão lá com o desconto. Então, isso é muito interessante. Por quê? Porque a gente começa a trabalhar com flexibilidade em cima do seu estoque. Então, você não precisa colocar um prêmio que você vai perder margem ou que você não vai ter lucro. Você pode colocar um prêmio que pode ser estratégico. Um prêmio que vamos supor que é 10% de desconto em uma TV. Uma TV de LED. Ou seja, você tem margem para queimar esses 10%. Então, eu não vou trazer mil pessoas e vender essa TV por 30% de desconto. Isso é um pouco até fora do nosso conceito e a gente não pretende entrar nessa liga aí. Quando puder entrar em contato... Qual tem que ser o desconto? E eu sou... Tem duas perguntas, então eu nem vou citar o nome, que é o Roberto e a Iana, sobre prestação de serviço. O Crânio também trabalha com uma divulgação de serviço também. Não precisa ser só produto, que é legal. O serviço a gente pode estar divulgando dentro do Crânio. Então, você pode, por exemplo, vamos supor que você jardinar. A gente vai cortar um jardim inteiro. Você pode colocar um desconto, pode colocar um agendamento. Enfim, a gente pode trabalhar junto, pensar junto nas campanhas. A gente pode pôr você em contato com a minha equipe para a gente trabalhar junto. Isso é legal porque a gente teve empresas jogando o Crânio. Eu vi um... Empresas, assim que eu digo, é o usuário que tem dono de empresa. A gente tem uma trena, se vocês entrarem até na área de informática do Crânio, tem uma trena que é voltada mais para o público de empresas. E o usuário retirou essa trena e mandou um e-mail. Nossa, que legal. Está precisando dessa trena aqui para a empresa. Então, a gente começou a ver que o pessoal tem jogado para tudo, para todos os tipos, para adquirir qualquer produto. Estou vendo aqui. Está chegando e-mail aqui no meu iPhone aqui, galera. Espera aí. Em caso de problema na entrega retirada, do Bruno aqui. Bruno. Já foi? É, foi mais ou menos do... A responsabilidade da entrega do produto é do lojista, tá? Então, o que acontece? O lojista pode colocar que o frete pode ser pago pelo usuário ou frete grátis. Então, essa é a opção do lojista. Então, a responsabilidade é sua. E é até mais interessante, porque você ganha mais um usuário dentro da sua base. Então, quando esse usuário entra nessa base, ele acaba sendo um novo mailing aí para vocês, um novo usuário engajado no seu e-commerce. E aí é que está. O Crânio, ele é uma plataforma que vai levar consumidores para vocês. Só que aí tem que ter toda a boa fé de experiência com o usuário, de experiência com o seu consumidor, de atendimento, enfim. Isso aí é... É... Que vocês já fazem. Mais duas perguntinhas aí? Pode ser mais duas, gente. Mais duas. Do Luiz aqui. Calma aí. Qual... Pera aí que agora é... Do Marco. Qual o endereço para acessar o game? É www.cranio.com O Crânio, ele é um game também... Agora está se tornando mundial, né? A gente está indo para fora também. Então, vai começar a ser fora também. Essa é muito interessante do Levi aqui. Neste modelo, como o Crânio gera receita? O Crânio, ele é um modelo gratuito para parceiro, tá? Mas para o usuário, ele pode ser gratuito ou prêmio. O usuário que quiser ter um upgrade na conta, quiser ter prêmios exclusivos, novas interações, novos jogos, alguns benefícios a mais, ele paga 5 reais, quer dizer, 6 reais por mês para o Crânio. Esse é o modelo de receita do Crânio, além da gamificação que eu comentei, que a gente cria jogos, como por exemplo, para a Pepsi, a gente está desenvolvendo algumas... A gente está em conversa com bancos. Só mais uma, pessoal. A gamificação motiva ou condiciona o comportamento das pessoas sobre essa recompensa. Na verdade, ele motiva, tá? Ele começa a ser engajante, porque condiciona o comportamento, acho que não é o foco principal dos games. Eu acredito que seja motivando, porque aí você entra na parte de superação, de autorealização e de competição, né? Eu vou ver se eu volto mais vezes aqui para pegar esse prefeito do Foursquare, da Patrícia. Aí começa... Começa a ser uma motivação mesmo, pessoal. Legal, aí. Obrigado, Ian. Acho que foi muito interessante o conteúdo da palestra. Bastante gente gostou aí, que a gente pode acompanhar. É um assunto diferente, né, pessoal? Para quem está acostumado a assistir as nossas palestras, a gente quis inovar aí, trazendo um conteúdo super atual, que é essa questão da gamificação. Acompanhado aí do Brasil ser um mercado muito forte para isso, né, Ian? Então, acho que está no caminho certo. Vi bastante gente perguntando aí de dúvida do seu negócio, pessoal de pizzaria. Dá para fazer bastante coisa legal, gente. A questão da gamificação, principalmente aqui com o pessoal do Crânio, é o engajamento que você vai ter. Você vai poder conquistar um público que você não ia conseguir facilmente atingir em uma campanha de Google, enfim, de outras formas de divulgação. É mais uma forma de você expor seus produtos, expor sua marca e criar o engajamento com o consumidor final, que é que todo mundo quer, né, Ian? Obrigado, pessoal. Uma agradecência. Está legal. Ficou o contato aí do Ian? Acho que já está com bastante e-mail aí na caixa. Já o celular aqui não para de tocar, aqui de vibrar. Está lotado. E semana que vem, gente, a gente continua com as nossas palestras, né? Está aqui o pessoal do Sebrae novamente. Também a gente pedindo, muita gente pedindo redes sociais. E aproveitando aí que a Internet Innovation é uma parceira do Crânio, a gente também conseguiu um professor lá da Internet Innovation. Vai vir falar aqui um pouco de redes sociais, comentar um pouco aí as estratégias, como que vocês devem fazer, onde devem estar presentes, tá? Então, vale muito a pena. E, novamente, agradecer o Ian, tá? Obrigado, pessoal. Espero o contato de vocês aí com o Crânio. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.